Da violência da escravatura e do último auto de fé em Portugal, ao complexo urbano desde 1998, o Museu de Lisboa atualizou a história da cidade com cerca de 150 novas peças, dando destaque aos direitos humanos. Com sede no Palácio Pimenta, o museu reabre na quinta-feira o primeiro piso do edifício que se encontrava encerrado há três anos, para obras de remodelação. Ao fim de bastantes anos, não só destes três anos como de um período anterior, em que faseadamente estivemos a fazer obras de recuperação, de infraestruturação desta casa, que já não tinha obras de fundo desde a década de 70, e também de restauro de azulejos, de estuques, de madeiras, etc. Então podemos finalmente agora, e com muito gosto nosso, reabrir a totalidade desta casa, a que chamamos uma casa onde a história de Lisboa agora se vai poder contar, não na sua plenitude, e se tal seria impossível, mesmo que este edifício fosse enorme, que não o é, mas através de destaques que queremos dar, do modo como se foi vivendo de maneiras tão diferentes, nesta cidade que foi sempre, desde tempos muito antigos, multicultural, multietnica e multireligiosa. Regressamos com toda a pujança ao Terreiro do Passo, a praça mais bonita do mundo, antes do terremoto, que depois continuou noutra configuração. Passamos pelo fenómeno absolutamente fundamental para a Lisboa de hoje, que foi, como sabemos, o terremoto de 1755, e vamos avançando pela reconstrução de Lisboa. Só neste piso teremos cerca de 300 peças, quase metade das quais foram ou quase nunca vistas, ou nunca vistas de todo. E vamos ter, por exemplo, pela primeira vez exposta em permanência, os seis, os chamados seis planos da baixa. Ou seja, não só a proposta ganhadora, do Menal da Maia e Eugénios de Santos, mas também as seis propostas que em tempo recorde foram apresentadas a Dom José e ao Marquês de Pombal como ideais de uma cidade moderna. Para a diretora do Museu de Lisboa, o destaque dado à marca da escravatura e da Inquisição na história da capital serve para recordar o tema dos direitos humanos. Temos uma inclusão um pouco maior do que antigamente com algumas das nossas peças que marcam a presença da escravatura na qual o Reino de Portugal e Lisboa tiveram um papel muitíssimo forte e como a presença da escravatura em Lisboa também mudou bastante a paisagem humana desta cidade durante bastantes séculos. E também um destaque maior dado à Inquisição, ou seja, questões que têm a ver com direitos humanos ou a falta deles e de como é que se foram gerindo estas questões até chegar a um tempo mais democrático e mais igualitário. Numa visita guiada, a diretora do museu explicou que o novo percurso cronológico da história da capital vai para além do século XVII e chega à concretização da empreitada do Parque das Nações no século XX. A memória do incêndio do Chiado, o impacto do aparecimento da primeira Torre das Amoreiras, do Centro Comercial de Colombo, mesmo o núcleo da Expo, que é o núcleo final. Criado em 2015, o Museu de Lisboa é constituído por cinco lugares, Palácio Pimenta, Teatro Romano, Santo António, Casa dos Bicos e Torreão Puente.